Você fez duas vezes sozinho, depois fez duas vezes com o perro e depois fez com o pulmão de quatro vezes. Eu não desconceito, eu não vou falar duas vezes e três vezes, eu não gosto. Rafa, vamos ver, Rafa. Assim. Estou de olho. Estou de olho, Rafa. Um, dois, três, até. Um, dois, três, até. Um, dois, três, até. O que é isso? 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 O que é isso?